Boa tarde a todos e a todas. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Dionísio Lins, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 97ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas e 8 minutos, encerrou-se às 18 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Está escrito, primeiro orador escrito, é o nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. O excelência tem 10 minutos para o seu pronunciamento. Senhor presidente, deputado Dionísio Lins, senhoras e senhores deputados, que nos acompanham de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje e senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos portadores de deficiência auditiva. Senhor presidente, sei que vossa excelência é tricolor. É botafoguense? Eu imaginei que era tricolor, porque o senador Dornelis parece que o era, né? E quando me lembro, quando olho para a vossa excelência, sempre me lembro do senador Dornelis. Então, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a torcida fluminense e o próprio clube fluminense, ali na Álvaro Chaves, porque se tornou campeão da Taça Libertadores das Américas. Título que o meu clube de regatas do Flamengo já usufruiu por mais de duas vezes. Mas, naquele momento, naquele sábado histórico, o Rio de Janeiro, como um todo, foi tricolor, independente da nossa preferência clubística, porque é bom para o Estado, é bom para a cidade do Rio de Janeiro, e, por via de consequência, o bem-estar social e coletivo está acima das nossas questões de torcer por A ou B. E foi um final de semana épico para a cidade do Rio de Janeiro, em função do volume de acontecimentos que ocorreram nessa cidade, principalmente sobre o enfoque do turismo. só de argentinos aqui tiveram, segundo os jornais, porque esse censo é difícil de fazer, 100 mil argentinos. Então, é festejar essa final, esse evento, só lamentando, evidentemente, alguns episódios de violência que ocorreram, principalmente, mas não só, em Copacabana. Feito o registro, senhor presidente, queria dizer da minha continuada preocupação com o tema segurança pública e controle territorial. Eu dizia aqui, na semana passada, que, segundo dados registrados da própria Polícia Civil, nós temos, em nosso Estado, 1.417 comunidades dominadas por narcotraficantes ou milicianos. é um número assustador. Eu estou querendo dizer, com isso, que o controle territorial de 1.417 comunidades está na mão de narcotraficantes e milicianos. 80% dessas comunidades dominadas por milicianos e, desculpe, narcotraficantes e 20% por milicianos. E você vê, no cotidiano da nossa cidade e do nosso Estado, principalmente na região metropolitana, acontecimentos mostrando claramente a destruição dos valores e o poder paralelo que isso está simbolizando em nosso Estado. então é preciso, de fato, que haja uma ação coordenada, de fato, e não de discurso, entre o governo do Estado, o governo federal e, até mesmo, as guardas municipais. mas no sentido principalmente de sufocar a lavagem de dinheiro daí derivada e a entrada e saída de drogas e armas. A meta de seguir o dinheiro é como fosse vovó viu a uva. Todo mundo vai dizer o mesmo. O problema é fazer com que isso aconteça. Ora, a gente tem visto que não é difícil, por exemplo, provar enriquecimento ilícito. Não é difícil. Vimos duas notícias outro dia, de oito policiais civis, quatro e quatro, envolvidos, um com uma apreensão de 16 toneladas de maconha e outros quatro com 500 quilos de cocaína. Esses dois grupos de policiais ligados à bandidagem foram presos por operações da Polícia Federal associada ao Ministério Público. Mas era muito fácil fazer um pente fino nos segmentos policiais. Fácil. Todo mundo é funcionário público, por via de consequência, declara imposto de renda. é só ter uma equipe para cruzar a declaração do imposto de renda com o patrimônio real e com a movimentação bancária. Então, tem caminho para isso. Como tem caminho na lavagem de dinheiro para se investigar as diversas formas que se lava dinheiro nesse Estado, quer seja através de estabelecimentos comerciais, quer seja através de pessoas físicas que não sabem que nem tem conta bancária e dinheiro naquela conta, tem forma de fazer isso, tem que ter pesquisa, sistematização e inteligência. Então, é isso que se precisa, porque senão entra ano e sai ano, só faz aumentar o volume de comunidades controladas e a audácia daqueles que vivem à margem da lei. hoje, em determinadas comunidades, senhor presidente, e para isso, isso não é novidade para o senhor, porque a sua querida madureira sofre muito esse problema, o cidadão que mora na comunidade, o morador, paga a taxa de segurança, mas não é optativa, não, é obrigatória, além do sinal de TV, além do gás, e quiçá, e aí não é uma taxa de segurança, são taxas maiores dos próprios comerciantes locais. Então, esse poder paralelo não pode continuar. Não que tem que se botar as vaidades, o corporativismo de lado e verificar que a grande questão, que é muito maior que apenas a liberdade de ir e vir, é a segurança da população fluminense. Com cada pessoa que eu converso, ela está sempre se preocupada se o filho à noite está num lugar X, o grau de risco que isso existe. Como é que eu posso imaginar, deputado Dionísio Lins, que tenha risco eu sair daqui do centro da cidade e visitar o seu Mercadão de Madureira, que em tese era um dos lugares mais seguros que existia pelo volume de pessoas que diariamente vão lá no Mercadão de Madureira. Essa segurança existe hoje? Não. Não vou nem falar lá um pouquinho mais adiante do campo do Cajueiro, da nossa querida Edgar Romero. Estou falando de uma área importantíssima da cidade. Madureira e Nova Iguaçu, naquela grande região, são os dois grandes polos comerciais que nós temos. O sonho da Via Light, pelo menos quando eu sonhava, era ligar o centro de Nova Iguaçu ao centro de Madureira. Não estou dando o exemplo que o senhor está presidindo de Madureira, mas a gente pode falar de qualquer bairro. Por exemplo, eu sou criado no Engenho de Dentro, na Chave de Ouro. O Meia já foi um lugar muito seguro. Hoje o É, não mais. Tem batalhão da PM lá. Você sair do Meia e vir pelo centro, você tem que ir pela Rádio Oeste ou voltar pela 24 de Maio. Depois de seis, seis e meia da noite, é problemático. E bastante. E o senhor sabe disso. Ilha do Governador já foi um paraíso para se morar. hoje, andar no Brasil, na Avenida Brasil na linha vermelha, é uma constante, é um constante risco. Queria registrar a presença da nossa ilustre tricolor, deputada Lucinha, que hoje está em estado de graça. Já saldei, abrindo os trabalhos aqui, o seu Fluminense, campeão da Taça Libertadores das Américas. E foi bom a deputada Lucinha chegar, porque eu falava de Madureira, que eu falava do Meia, vale também para a nossa querida Zona Oeste. Sair da cidade do Rio de Janeiro, aqui do centro, e ir a Santa Cruz, na estrada Padre Decaminada, que na minha época era a estrada Morro do Ar. Depois de seis da tarde, além de ser horas de congestionamento, é também uma grande atividade de risco. E essa é a história da nossa região metropolitana. Quem quiser ir a Nova Iguaçu, pela Via Light, pela Via Light, à noite, não tem viva alma, porque já ninguém se quer mais circular na Via Light, que liga a Pavuna, que a deputada Lucinha conhece bem, até o centro de Nova Iguaçu. Então, para encerrar, seu presidente, assumir aí a presidência, já que a excelência quer fazer uso da palavra, eu diria que a hora é essa. Ou todas as forças, união, Estado, se reúnem, se reúnem, sem vaidade, sem essas questões relativas aos orgulhos corporativistas, para sufocar de fato a lavagem do dinheiro, o tráfico de drogas e armas, se isso não acontecer já, a gente vai de fato para o colapso. Ainda mais, deputada Lucinha, em 2024, quando a perspectiva orçamentária é a pior possível um déficit de 8,5 bilhões de reais. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Dionísio Lins. Vossa excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobre e querido deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, senhora deputada Lucinha, as minhas saudações. Fizemos uma bela festa na Vila da Penha com direito à transmissão ao vivo, porque, como bem disse aqui o nosso querido decano Luiz Paulo, o meu querido senador e ex-governador desse estado, Francisco Dornelis, era fluminense. E toda a família, as filhas e a mulher dele, foram lá para o Maracanã. Então, eu decidi fazer um tremendo evento lá e transmitir ao vivo e a população feliz. Eu fiquei um pouquinho agoniado, professor Luiz Paulo, porque o urubu estava dividido. O urubu, uma parte, torcia para o alemão e a outra parte torcia para nós. Aí, quando eu cheguei, chegou um amigo perto, que era o urubu, eu estou vendo o cara virar o dedo, eu disse, escuta, vem cá, tu está torcendo para quem? Para o alemão? Eu chamei de alemão o outro time. E aí, eu falei, é melhor você ir embora, porque nós temos que torcer para aqui. Felizmente, o Fluminense deu aula e foi uma maravilha e eu também estou muito contente com isso. Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, senhora deputada, senhoras e senhores, para, efetivamente, externar um pedido da população. Nós entramos com o projeto de lei, projeto de lei que está tramitando, pedir apoio, inclusive, ao nosso querido companheiro, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, peço a deputada Lucinha, e esse projeto entrará em urgência na votação. A população está passando um constrangimento grande hoje. nada tenho contra a privatização. CEDAI, Rio Águas, absolutamente, tem avançado a empresa multinacional Águas do Rio, tem correspondido no sentido de atendimento, principalmente na minha região, quando ocorre um constrangimento qualquer de falta d'água acionamos e eles estão prontos a atender, isto eu não tenho a que reclamar. Mas tenho que reclamar em nome da minha população do que eles estão praticando a revelia do locatário, do proprietário, em remover hidrômetros. os hidrômetros eram colocados em nossas casas, da parte de dentro e com a mostra do relógio para que o marcador, ao passar, fizesse as suas anotações e cobrasse efetivamente o valor do consumo. nós somos também autor da lei que proíbe por estimativa e não sei se com essa condição se prepararam ele para criar o maior constrangimento no Rio de Janeiro. Tirar o hidrômetro de dentro da residência, colocar esse hidrômetro do lado externo tem causado o maior problema para o consumidor de água. Os cracudos, o presidente Luiz Paulo Corrêa da Rocha estão furtando os equipamentos. É natural que só furtam porque tem quem compre. O tal do ferro velho que ninguém dá jeito. Mas não pode um consumidor de boa fé ser constrangido por uma empresa que quarteirizou o serviço e aí esta empresa chega na maior arrogância para obrigar a remoção dos hidrômetros. Eu estou pedindo ao presidente Bacelar urgência nesse PL para que coloque na pauta e pedindo ao governador Cláudio Castro para que urgentemente sancione para que dê a opção ao morador a opção ao consumidor se quer ou não remover este hidrômetro. Quando o hidrômetro os cacudos danificam e levam o equipamento é o morador que fica sem a água e muito pior é calculado um valor indevido até substituir o respectivo hidrômetro. Aliás eu não sei com que finalidade a empresa está praticando esse ato porque o controle já existia não podemos efetivamente classificar que toda a população pratique atos não republicanos. Oh meu Deus como pode o presidente da Águas do Rio é uma pessoa do bem é uma pessoa que eu tiro o chapéu pela competência mas nisso errou. Eu acho que a área operacional criou um constrangimento com a população nessa questão de remoção de hidrômetro. Hoje quando a gente liga a TV Bom Dia Rio você vê várias ruas pedindo socorro porque furtaram os hidrômetros todos do lado de fora da casa. Então o meu apelo para os meus companheiros é para que possamos transformar efetivamente lei urgentemente já que a empresa ainda não teve a boa vontade de cuidar disso com melhor olhar porque o consumidor não pode ser tratado da maneira que está sendo tratado. Ora na minha região de Madureira na região da Vila da Penha a população está pedindo socorro em Cordovil o item em Vista Alegre a mesma coisa Vicente Carvalho a mesma coisa porque ao remover o hidrômetro do lado interno da residência e colocá-lo do lado de fora os cracudos estão levando os equipamentos e aí eu indago qual é a vantagem que a empresa multinacional Águas do Rio tem com isso classificar que toda a população consumidora é inidônea eu não creio que o caminho seja esse mas como a gente conhece a modernidade algo maluco na empresa privada deve ter orientado a diretoria que melhor seria remover o hidrômetro para descobrir desvio de conduta desvio de conduta está tendo agora que o consumidor está passando constrangimento fica sem a água fica com a conta maior e fica com prejuízo porque a empresa não resolve logo o problema então o meu apelo presidente Luiz Paulo Corrêa da Rocha é para que nós possamos no poder legislativo imediatamente aprovar essa legislação esse PL que nós encaminhamos a esta casa de leis o meu apelo ao presidente Bacelar para que nos ajude a aprovar imediatamente dando a opção a todo consumidor porque nós temos recebido reclamações diversas todos os dias tenho dito muito obrigado presidente Luiz Paulo Corrêa da Rocha muito obrigado deputado Dionísio Lins a próxima oradora inscrita é a deputada Lucinha vossa excelência dispõe de 10 minutos meu presidente deputado Luiz Paulo muito me honra vê-lo aí na cadeira presídio dos trabalhos no expediente inicial eu queria aproveitar e agradecer a todos os flamenguistas que torceram pelo meu tricolor que não foram todos que torceram contra teve uma parcela significativa que votou a favor do Fluminense ganhar Libertadores eu fiquei muito feliz de estar no Maracanã né e comemorando depois com os meus amigos e ver que diversos flamenguistas falam não entre o Boca Júnior e o Fluminense nós somos tricolores nós não podemos torcer para o time do time da Argentina então foi importante essa vitória da Libertadores dizer que em 2008 estava no Maracanã naquele sofrimento todo perdeu o PLDU e tive a oportunidade do Maracanã agora e assistir o meu Fluminense derrotar o Boca Júnior e se tornar campeão da Libertadores de 2023 então queria agradecer a todos os tricolores que hoje estão festejando e todos aqueles flamenguistas né Luiz Paulo como vossa excelência que torceu pelo meu Fluminense teve vascaíno que torceu muito flamenguistas agora é claro parece que o rapaz da TV Alerja votou contra o meu Fluminense tu tentou secar mas não adiantou porque ó Deus é maior foi lá e disse não a benção João de Deus e tricolou e aí o Fluminense foi campeão da Libertadores mudando agora de um assunto para o outro o que eu queria abordar deputado Luiz Paulo foi o que o deputado Júnior estava falando que é sobre aquele nosso projeto da tarifa social não é meu deputado Luiz Paulo o projeto está aqui na casa já foi a quase praticamente todas as comissões é um projeto importantíssimo que vai dar garantia a tarifa social a uma grande parcela da população que não tem condição de pagar o valor que hoje está submetido através da água dos rios essa água rio que tanto se fala essa empresa ela tem um grande monopólio porque os quatro blocos que participaram da supervia da supervia da CEDAI acho que os pau lembram lembram tinha o bloco 1 que era a zona sul e centro o bloco 2 que pegavam a parte da Leopoldina o 3 que pegava Jacarepaguá Recreio Embaixada e tinha o quarto que pegava a parte da região metropolitana principalmente a zona oeste e a tarifa social ela é fundamental nós estamos vivendo um grave problema na região da zona oeste o que o meu amigo deputado falou aqui é verdade o que existe hoje é uma tentativa da empresa Águas do Rio de implementar os hidrômetros nas calçadas do morador ora se o morador tem seu hidrômetro regularizado direitinho paga em dia sua conta e sempre pagou em dia por que razão se tirar esse hidrômetro de dentro da casa do morador da residência e colocar pra rua algum entendimento tem pra avisar lucro porque é humanamente possível o hidrômetro que já funciona se retirar e botar na calçada isso está existindo não só na região do meu amigo de Ulisses Ulisses mas em todo o Rio de Janeiro a implementação desses hidrômetros na calçada ele citou a questão do furto por parte dos cracudos e eu cito aqui também que antes quando o hidrômetro estava dentro da casa da pessoa o valor era um quando o hidrômetro foi pra calçada o valor aumentou mais ainda então houve uma alteração de preço nunca deputado Carlos Paulo é pra menor é sempre pra maior vossa excelência sabe que a empresa não ia colocar hidrômetro na calçada se ela não tivesse lucro que ela tirou dentro da casa do morador e colocou pra calçada está dando problema está está dando problema de furto sim mas o pior de tudo é que as contas estão aumentando cada vez mais eu estive junto com o deputado Deodalto e mais alguns deputados numa audiência pública com o presidente da Genersa é doutor Rafael e aí o linguajar popular deputado de Paulo eu comi o fígado dele porque eu perguntei ao presidente da Genersa se ele tinha noção exata de quanto de água essas empresas estão comprando e quanto de água o valor do metro cúbico de água que a CEDAI está vendendo aí descobri deputado de Paulo que a CEDAI vende a CEDAI CEDAI ainda Guandu que só tem a CEDAI é tratamento da água que vem do Rio Paribas do Sul ela cobra dessas distribuidoras R$ 2,09 sabe quanto é vendido para ela vende para a distribuidora a distribuidora vai e repassa para os consumidores sabe por quanto ela está vendendo chuta R$ 5,00 olha o lucro está aí o lucro está aí se ela compra por R$ 2,09 ela vende para o consumidor afinal que somos nós por R$ 5,00 o metro cúbico por isso que as contas estão vindo absurdamente caríssima a população não tem condição de pagar ou paga água e deixa de comprar comida para dentro de casa ou paga água e deixa de fazer tratamento de saúde não tem outra opção então ela não paga água mais os valores da conta d'água estão absurdos se vocês terem uma ideia deputado Luiz Paulo conhece bem minha residência Luiz Paulo minha casa é uma casa simples em Campo Grande é uma casa de 3, 4 sala, banho e cozinha a minha conta d'água que antes vinha 280, 300 passou para 400 que agora está 980 eu estou aguardando 6 contas para poder entrar com a Defensoria Pública na Justiça que eu não quero entrar eu sozinha vou entrar com um conjunto de moradores na minha região porque a conta está vindo absurda isso lá em Campo Grande 900 reais é mais do que eu pago de luz agora como é que eu vou pagar tanta água assim deputado Luiz Paulo é eu lá em casa minhas duas cachorras e meu papagaio não tem como não tem explicação então eu queria deputado Luiz Paulo que no dia da audiência pública relatando aqui que o presidente Jardim Neto ficou preocupado nervoso eu falei foi importante nós ajudamos a Genersa viabilizando o recurso deputado Luiz Paulo lembrar para que a Genersa possa fazer concurso público pudesse fazer a reformulação da sua estrutura como um todo e isso está acontecendo hoje a Genersa já tem um órgão já que tem vários técnicos só que nós vamos ter técnico técnico e não resolver o problema então nós ouvimos a Genersa e ouvimos a CEDAI o representante da CEDAI que teve conosco foi o doutor Daniel que trabalha lá no Guandu eu indaguei até o final da audiência por que razão que depois do processo de leilão da CEDAI da venda da LELAI da CEDAI essas empresas todas não prestam conta da quantidade de água que está comprando da empresa para o fornecedor os palmos me explicam pedir a CEDAI que fizesse um levantamento antes do processo da privatização da CEDAI de quanto de volume de água de metros de cubo de água era colocado na torneira do morador e quanto hoje de água até entrando na torneira do morador porque se eles compram a água da CEDAI a CEDAI tem que me dar uma estimativa deputado de Paulo de quanto por cada bloco que ganhou a licitação da CEDAI está comprando ele deve estar comprando a menos a água então pedi essa através do requerimento de formação solicitei que o diretor da CEDAI apresentasse essa casa através da comissão de saneamento ambiental qual o valor estimado de quantos metros de cubo de água está sendo comprado por cada bloco já que foram quatro blocos e aí deputado Luz Paulo abrangendo mais a questão da tarifa social hoje uma parcela grande da população não paga água porque não tem condição de pagar nós temos esse projeto de lei que está terminando na casa bastante tempo eu sei que existe resistência deputado Luz Paulo mas nós sabemos perfeitamente que a água é um bem da humanidade ninguém pode viver sem a água o ser humano pode até viver sem a energia ele vai voltar à época do lampião está certo o gás pode voltar até a lenha mas sem água humanamente ninguém consegue sobreviver sem água então nós temos que enfrentar esse tema e eu tentei levar isso aqui na casa por diversos momentos e hoje vou solicitar do presidente Barcelar uma audiência vou pedir a vossa excelência comigo estar comigo no sentido dele colocar em pauta esse projeto que mexe com milhares e milhares de pessoas quem tem direito a tarifa social quem ganha até um salário mínimo e meio porque ele não tem condição de pagar o valor que hoje é cobrado por essas empresas e todos nós sabemos que essas empresas que estão hoje vamos dizer assim fazendo a distribuição da rede de água são empresas que elas não estão preocupadas com o atendimento da população principalmente aquelas mais carentes da área da região metropolitana da Baixada Fluminense estão preocupados com a questão do lucro até hoje eu não vi nenhuma conta deputados Paulo baixar até hoje eu não vi nenhuma conta baixar de água e olha que eu converso com vários setores não só da área de Irajá como bem falou o nosso amigo Dionísio Lins como também da área da Baixada Fluminense conversando com o deputado Giovanni Ratinho com outros deputados que a tarifa só aumenta então é uma chega assim uma vergonha para todos nós aqui do parlamento de assistir ficar assistindo a essas situações e que as coisas não acontecem não está acontecendo nada as contas estão vindo alta o deputado Dionísio Lins se lamentou se vai fazer um projeto de lei para impedir da troca dos medidores da calçada de dentro da casa para a calçada mas tem aquela população imensa que precisa pagar um valor correto e nós temos o nosso projeto que foi desenvolvido entre eu deputado Luiz Paulo e mais a defensoria pública com a quantidade de água necessária para abastecer uma casa de uma família humilde popular que quer pagar suas contas o pobre paga a conta gente o pobre gosta de pagar o seu carnezinho do IPTU o seu carnezinho e paga quem não gosta de pagar são os grandes devedores que na última a última vez que eu estive aqui na tribuna eu citei os 100 maiores devedores do Estado e são empresas que estão devendo bilhões de reais e aí a preocupação é achar cá em cima daquele contribuinte que não tem nem com o que comer quanto mais pagar uma tarifa tão alta de água esgurta então para terminar do Dr. Paulo eu espero que V. Exª já que V. Exª entende bem como foi secretário de obra no passado é um homem que entende da dinâmica desse processo que diz respeito à questão do abastecimento de água na região metropolitana toda possa ajudar não só a deputada Lucinha mas um conjunto da população para que possa aprovar esse projeto da tarifa social e ao mesmo tempo abrir um debate uma discussão sobre essa questão do hidrômetro porque antes o hidrômetro não existia passou a ter hidrômetro a população colocou o hidrômetro e pagava a conta agora quer tirar o hidrômetro do morador e botar na calçada e o pior Luiz Paulo tem lugares que não tem hidrômetro então eles fazem por estimativa e essa estimativa é sempre a maior então a população está reclamando sobre esse tema e eu queria pedir a todos os deputados que se debruçasse sobre essa matéria e pedir ao deputado Luiz Paulo já que não pôde estar presente que eu estava numa outra comissão da comissão de saneamento ambiental que a próxima vinda aqui na comissão de saneamento ambiental vai ser águas no Brasil para discutir esse tema diretamente com os seus representantes muito obrigado muito obrigado deputada Lucinha tema que a senhora coloca absolutamente relevante tarifa social em não havendo mais oradores inscritos está suspensa a sessão até as 15 horas com a ordem do dia Obrigado